Essas imagens mostram trabalhadores sendo socorridos após inalarem o gás tóxico. O problema teria começado nas unidades 110 e 130. De acordo com o sindicato que representa a categoria, cerca de 100 trabalhadores colocavam a unidade de produção de fertilizantes em operação, quando perceberam que havia o vazamento. Essa parada começou no final de abril e se estende até o final desse mês, porque é a manutenção de algumas áreas. E a gente tem tido alguns problemas e desagou hoje com esse vazamento, que é um SO2, que é originário do enxofre, que com contato com a água, ele explode. O grupo inalou o dióxido de enxofre, ou SO2. Ele afeta os pulmões e pode resultar em queimaduras de nariz, garganta, além de grave obstrução de vias aéreas. Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, pelo menos 30 pessoas foram hospitalizadas. Três em estado mais grave. Uma grávida, uma pessoa alérgica e outra que teve parada respiratória. Mas nenhuma corre risco de morte. As causas do vazamento ainda vão ser investigadas. Chegamos no local, encontramos a situação meio crítica, o pessoal já tinha evacuado do local, onde ocorreu o vazamento de gás. O gás dissipou pelo ar, indo a contaminar várias pessoas. Ainda de acordo com o sindicato da categoria, em janeiro de 2013, 29 trabalhadores foram intoxicados após um vazamento de gás. O Ministério do Trabalho foi acionado.